A família acolhedora funciona da seguinte forma, a criança que é retirada do seu lar, da sua mãe, da sua família, por algum motivo, seja negligência, abuso, diversas situações. Ao invés dela ir para um abrigo, ela vem para um lar, para uma família acolhedora. Ela fica na nossa residência, ela mora com a gente, ela entra na nossa rotina, até que a situação seja resolvida. Ou ela volta para a família de origem, ou ela vai para a adoção. A família foi marcada pelo amor. É um amor incondicional, onde a gente se doa para aquela pessoa que a gente não conhece, que não nasceu do nosso ventre, que não é da nossa família, mas que a gente ama como se fosse como. Gostaria de incentivar as famílias aqui de Santos a procurarem o programa Família Acolhedora, a buscarem a capacitação e a entrarem nesse programa, porque eu acredito que da mesma forma que nós fomos felizes e continuamos sendo felizes em poder dar esse amor, outras pessoas também serão. Porque, na verdade, quem recebe mais é a gente. A gente aprende mais, a gente fica mais humilde, a gente acaba não sendo egoísta. Porque muita gente acha que não deve participar porque vai sofrer na hora da despedida. Mas, na verdade, a sua alegria é tão grande em saber que teve um final feliz, que isso supera qualquer situação.